Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Tatão e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês aqui ó, aquele vídeo que vocês gostam, aquele vídeo que vocês curtem, aquele vídeo sorteio de 15k de zp galera. Então vamos pras regras aqui, que vocês já sabem algumas aí, pra quem acompanha o canal, pra quem não sabe mano, vai assistir o vídeo até o final. Então primeira regra mano, se inscreve no canal mano, se você não se inscrever e você for sorteado, não vai valer, que vai mostrar lá que você é inscrito ou não. Segunda regra mano, comenta aí embaixo, se você já é inscrito mano, beleza, se você não é, se inscreve, se inscreve é muito importante, ajuda bastante canal e ajuda você a participar do sorteio. A segunda regra é, comenta aí embaixo, hashtag eu quero 15k, mano, é só isso aí, isso que vai aparecer na tela aí ó, hashtag eu quero 15k. Depois que você colocou a hashtag eu quero 15k, do lado você coloca o número do seu whatsapp, pra que? Pra eu poder estar entrando em contato pessoalmente com você e tá passando o pin de 15k pra você, tá ligado? Ah, pô, mas eu não tenho o whatsapp, beleza, coloca o link do seu facebook aí, vai lá no seu facebook, pega o link dele e coloca do lado do hashtag eu quero 15k. Você coloca do lado, que aí se você ganhar, eu vou lá no seu facebook, vou te adicionar, vou te chamar no mensageiro e vou estar conversando com você pessoalmente e tá passando o pin e como você pode resgatar esse pin de 15k, entendeu? Então galera, depois que você já se inscreveu e já comentou isso, colocou seu número ou link do seu facebook ou o número do seu whatsapp, você tem que deixar o like, velho. Ah, por que? Mano, é importante você deixar o like. O último amigo que foi sorteado aí na live, ele não ganhou os 15k de zp pelo simples fato dele ter feito tudo, era escrito, comentou certinho, botou o número, botou o link lá, pá. Mas só que ele não deu like no vídeo, aí por isso sorteou outra pessoa e outra pessoa tinha feito isso tudo e foi sorteado, justo pelo justo. Então é isso galera, você tem que se inscrever, já é inscrito, vai lá, comenta, hashtag eu quero 15k, bota teu número ou link do lado. Depois que você comentou, você vai lá e deixa seu like, mano. Se você quiser já chega deixando like, deixa seu like e compartilha a live também, mano. Compartilha com teus amigos aí, se você tá na escola aí, amostra eles o vídeo pra eles participarem também, pra eles não ficarem fora desse sorteio. Chama teu irmão aí, chama primo, as pessoas aí que jogam com as faras que você conhece, mano. Vem pra eles se inscrever no canal e tá participando do sorteio, mano. Tamo junto, mano, essas regras. Se inscreveu, deixou o like, comentou aí embaixo, hashtag eu quero 15k. Deixou seu número no whatsapp ou o link do seu facebook pra poder entrar em contato e passar o pin e como você resgatar, mano. É só compartilhar e já tá participando, mano. E aguardar que segunda-feira agora, hoje é sexta-feira, mano. Hoje é sexta-feira. Que segunda-feira agora, no dia 29 de janeiro, eu vou tá fazendo a live às 7 horas, quer dizer, às 7 horas da noite, mas o sorteio vai ser às 8, entendeu? Live às 7, mas o sorteio às 8. Então é isso, galera. Se inscreveu, deixou o like, compartilhou, comentou. Já sabe que a live é segunda-feira, dia 29, que vai começar às 7 e o sorteio vai ser às 8. Beleza, tá participando, é só aguardar o dia. Compartilha a live pra todo mundo aí. Ajuda o canal pra caramba. Assista os outros vídeos aí que eu postei no canal. Saiu hoje, sexta-feira também. E tamo junto, galera. Valeu. Aqui quem falhou tá dando esse vídeo pra vocês. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.